Oi gente, começando o vlog, né? O vlog de hoje vai ser do preparativo do mês-versário do Rian e eu acho que aqui também já vai ter o mês-versário, não tenho certeza, mas acho que vai ter sim E aí gente, hoje é um dia antes do mês-versário dele, só que eu gosto de organizar as coisas um dia antes porque eu acho que no dia fica apertado, por mais que seja só nós três, eu acho que fica difícil no dia, sabe? Então eu vou pegar, a gente vai começar a fazer hoje, o docinho já tá pronto, que é um brigadeiro feito de gelatina, de tutti-frutti E aí pra ficar coloridinho, né? E aí eu vou mostrar pra vocês as coisas também que a gente tem do mês-versário E aí vocês vão acompanhar com a gente, tá? Organizando as coisas, montando as coisas, tudo bonitinho E aí vocês vão ver no decorrer do vídeo como que vai ser, porque nem eu sei gente, não sei se ficar muito longo Eu vou dividir em outro vídeo do mês-versário, senão vai ser tudo aqui junto mesmo, tá? Então agora é de manhã, e aí eu vou mostrar pra vocês as coisinhas E ao longo do dia vocês vão vendo também outras coisas do mês-versário, tá? Já deixa o like, se inscreva aqui se ainda não for inscrito E me segue no Instagram pra gente poder ficar de perto Ativa o sininho aqui do YouTube, porque gente, ele não tá entregando vídeo pra muita gente Então ativa o sininho pra você ficar por dentro de tudo, tá? Então agora eu vou mostrar pra vocês os preparativos Aqui são os preparativos, né gente? Então aqui tem bola sortida, porque a gente aproveita também, né? Nos anos-versário, porque a gente usa pouco Usa pouca bola, então não tem necessidade, né? E aqui tem as latinhas da cor, que a gente acha que é parecido, né? Por causa da cor do vestido da Peppa, o vestido, o vestido não, a roupa do pai É, o amarelinho da casa, o verdinho, que é o verde que tem também, tem um dinossauro Aí aqui vai ficar no, na parede, né? Essa imagem Esse aqui é do bolo Olha o dinossauro que eu falei com vocês É, aí vai ficar no bolo Esse aqui vai ficar na parede, eu acho Ou no bolo também Não sei, eu acho que fica na parede, porque no bolo já tem que ler, né? Esse aqui vai ficar na parede Esse aqui vai ficar, só que a gente vai recortar, né? Em volta Esse aqui vai ficar na mesa também, vamos recortar em volta, né? Pra colocar na mesa em pezinho Também mais outro E esse aqui também vai na parede, ó Então esses aqui são os impressos, né? E tem esse aqui pra colar nesses negocinhos aqui, ó E também pra colocar em cima dos docinhos, né? Vou colocar um palitinho, porque vai sobrar Colocar um palitinho e colocar nos docinhos Que a gente vai fazer Então é isso, gente Era pra ter ficado azul, gente Mas ficou verde E ainda queimou um pouquinho, mas Não tem problema, né? Só pra nós três, então E o bolo também eu vou fazer Aí eu mostro pra vocês depois Mas, assim, ó Os preparativos são esses, tá, gente? Tchau, tchau! 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 Tá pronto, ó E aqui eu separei as bolas pra encher, né? Eu separei dessas cores aqui E tem mais ali também Mas eu tô mostrando pra vocês, né? E já recortou também os negocinhos E aí a gente vai montar tudo hoje, né? De uma vez Agora já tá de noite, ó E aí eu tenho que fazer o bolo também Daqui a pouco Mas agora eu vou encher o bolo Tchau, tchau! 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 vídeo, né, mas até então tranquilo, né eu vou dar o remedinho ele agora eu dou Tilenol pra ele pra ele não dar nada, né eu não dou remedinho antes, eu só dou depois, gente porque eu li, eu não sei se é verdade, mas eu li que não é bom dar antes, né que não sei se a vacina não dá como que é, perde um pouco de efeito, alguma coisa assim, eu li alguma coisa, não sei se é verdade então eu nem dou eu dou depois da vacina e aí, gente, eu comento com vocês, né em outro vídeo, né, que foi rolando aí no canal, eu vou contando pra vocês a reação que ele der eu não vou fazer vídeo gente, de reação, porque quando ele toma vacina, essas coisas eu fico muito preocupada, eu não tenho cabeça de ficar gravando, né, então eu não vou nem gravar pra vocês, quem sabe mais pra frente, quando eu estiver mais tranquila, né, quando eu ver como que ele reage às vacinas eu trago pra vocês, mas até então eu não vou gravar não, gente, porque eu fico muito nervosa quando ele toma vacina, né, em questão assim, de reação, mas então é isso, deixa o like, se inscreve aqui se ainda não for inscrito, me segue no Instagram pra gente poder ficar de perto e conversar e também ativa o sininho que o YouTube, ele não tá entregando vídeo pra todo mundo, tá, então é isso um beijo e até o próximo vídeo, tchau